Fala galera, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou o Rafael Saldanha, organizador do blog Barbarizou, Barbarizou na TV. E hoje viemos cobrir a 21ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, aqui na Avenida Beira Mar de Fortaleza. E o tema desse ano é Vivas e nas ruas, voto contra o fascismo e a LGBTfobia. Então a Parada da Diversidade é um dia de reivindicar direitos, deveres e um dia que nós, LGBT, podemos ser quem quisermos sermos. E hoje aqui na Avenida Beira Mar, olha a alegria que está aí na Avenida. Estou aqui com o nosso cinegrafista, o Zé, ele está mostrando cada detalhe. E hoje a gente vai entrevistar várias pessoas. Pessoas políticas, pessoas LGBTs, travestis, transexuais, gays, andrógenos. E a festa está só começando. Então fica com a gente até o final, que você vai ver muita coisa incrível hoje sobre toda a população LGBTQIA+. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estamos aqui com a Miss Trans Ceará e a Miss Trans Brasil, a Alessandra Oliveira. Amiga, estamos na 21ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. E aí, amiga, qual é a emoção de ser uma mulher trans, a estar aqui representando a todas as meninas, mulheres trans e travestis? Ai, gente, eu estou muito feliz, depois de dois anos sem essa Parada maravilhosa. Apesar que a gente, ano passado, fizemos uma gravada, né, só eu e ele e a equipe. Estou muito feliz em representar as meninas trans, Miss, que sonham em ser Miss, que sempre têm oportunidade. Vamos lá, vamos ser Miss, a gente tem vez sim. Esse ano o tema da Parada é sobre o voto, né, sobre a conscientização do voto. O que é que você deixa para as pessoas que estão desacreditadas ainda da política? Gente, vamos voltar com carinho, vamos pensar, com direitinho, para saber, para não errar novamente tudo o que a gente está passando, né. Erro de voto, erro de conscientização, então vamos voltar certo. Fora Bolsonaro. Adoro. E para finalizar, amiga, hoje você representando aqui as trans, o look dela, pode dar uma olhadinha, né. Inclusive o meu, parte a Alessandra e parte da Larissa Carão, travestita na Europa, finíssima. Amiga, e além disso tudo, além da militância, o que é que a Parada representa para você e para a gente? Representa alegria, o momento da gente se encontrar, da gente ver cada roxinha, o público conosco, aquele carinho enorme que só na Parada tem. Muito brilho, muito glamour, a gente pode exagerar. Então manda um beijo aí para os teus seguidores e para o Barbarizou. Um beijo, Rafael do Barbarizou, todos os seguidores que são quase o mesmo. Muito obrigada, Zé, todo mundo, toda a equipe por trás. Beijo da Miss. Estamos aqui na 21ª Parada com ela, Sol Duarte, maravilhosa, fazendo hoje aqui como DJ. E amiga, fala hoje sobre a representatividade, bem rapidinho que eu sei que tu está no corre. Então, boa tarde, gente. É com muita satisfação, assim, uma felicidade imensa estar hoje aqui, né, nessa tarde maravilhosa. E a noite também, a gente tem a noite todinha para aproveitar. É uma representatividade imensa. Então, a Travesti aqui tocando hoje, para essa galera maravilhosa, que venham muitas outras, apresentadoras, apresentadoras, DJ, enfim. A gente tem que estar ocupando esse espaço também, que é muito importante. Obrigado, viu, Sol? Só a mulher, Travesti, além de performance, você é artista e DJ e a festa, modelo, sim, maravilhosa. E a festa está só começando. Vem com a gente. Olá, estamos aqui com o Dediane Souza, mulher travesti, mulher trans, é empresária, a mulher faz tudo, ela é repórter, ela é... Mestre de cerimônia, é cerimonialista? É, lá faz tudo. Dediane, né, qualquer frila, comunicação, cerimonialista, cozinheira, dona de casa, mãe de gato, estudante, intelectual, ativista... Ativista. E hoje, Dediane, estamos na 21ª Parada pela Universidade Sexual do Ceará, com o tema Vivas e nas Ruas. O que é que você, como uma das organizadoras aqui da Parada, que não é só hoje, tá, pessoal? Desde quinta... A mesa atrás, ela e outras estão organizando, e quinta-feira teve o seminário, sexta-feira teve no Dragão do Mar, sábado teve a pré-parada e domingo na Parada. Então, conta um pouquinho sobre o tema da Parada e todo esse movimento que ele representa pra gente hoje. Primeiro, estamos vivas e nas ruas. Estar vivo no contexto que o país enfrenta. Chegamos a quase 700 mil pessoas mortas pela pandemia do Covid-19. O Brasil, o país, é em primeiro lugar no ranking mundial de assassinato de pessoas LGBTQIA+. O país que mais assassina travestis e transexuais no mundo. Então, estar vivo é um exercício, estar viva, vives, é um exercício, né, contínuo. A gente precisa fazer esse pacto para se permanecer viva. Então, esse tema traz essa reflexão. As ruas, porque as ruas são nossos palcos de luta. É nas ruas que a gente reivindica, é nas ruas que a gente disputa. Então, é... E é por isso que a gente está hoje aqui na Vida Beira-Mar. O outro ponto interessante é dizer que a gente não tolera o fascismo e a gente vai votar contra a LGBT e fobia. Você falou um tema muito importante. O Brasil, sim, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Mas, principalmente, falando de travestis e transexuais. Caso Dandara, outros casos da moça, né, de 13 anos, do interior do Ceará. O que é que o governo ou a prefeitura estão fazendo para poder policiar esses casos? O que é que eles estão em prol da gente? Ou está tudo por fazer ainda? É importante dizer que a gente tem demandas urgente. A gente precisa de uma delegacia de intolerância. A delegacia está montada. A governadora precisa mandar mensagem para a Assembleia Legislativa para aprovar uma delegacia que puna, que investigue os casos de LGBT e fobia. Todas nós conhecemos alguém que foi assassinado, que foi vítima da LGBT e fobia. Então, a gente precisa urgentemente desse posicionamento, dessa posição, de uma política estruturada, estruturada no respeito, uma educação que respeite a diversidade, que valorize as diferenças das pessoas. Então, eu acredito que esse grande debate é a gente pensar uma sociedade onde as pessoas possam viver, onde as pessoas possam sonhar. A gente está falando de sonho. Quando a gente ocupa a Avenida Beira Mar, aqui, não é apenas um evento, vários trios. A gente está falando de vidas. A gente está manifestando. A gente está dizendo assim, a gente quer viver, a gente quer sonhar. É importante dizer que no Brasil, as travestis e mulheres transexuais têm expectativa de vida de 35 anos. A gente é assassinada antes de completar 35 anos de idade. E o país também não produz nenhuma política de cidadania para essa população. Então, a gente precisa olhar com o compromisso das vidas. Então, é importante dizer que cada uma e cada um que não se compromete com a pauta LGBTQIA+, no Brasil, tem suas mãos sujas de sangue. Então, deixo um abraço para a galera do Barbarizou, que está cobrindo aqui o evento. E aí, Barbarizou! Gente, é muito bom essa produção de uma comunicação alternativa, de um nicho, de uma comunicação que respeite e valorize a diversidade. Eu, enquanto uma comunicóloga, enquanto jornalista, enquanto uma intelectual que estudo comunicação, eu acho que mais do que nunca a gente precisa ampliar esses canais e a gente precisa consumir, a gente precisa investir nessas mídias que são tão importantes para o nosso debate de cidadania plena, para que nossas vozes ganhem amplitude. É necessário que a gente invista, que a gente consuma também mídias específicas, como o Barbarizou e como outros canais que vêm pautando as questões LGBTQIA+, não só aqui em Fortaleza, mas pelo Brasil. Obrigado, minha querida. Gente, estou aqui com Ailton Lopes, do PSOL. Ailton, estamos na 21ª parada da diversidade sexual do Ceará e o que é que hoje ela representa para nós, LGBTQIA+. Representa vida, representa amor, quem caiu vai levantar, como diz a nossa rainha, Pablo Vittar, e tudo vai tremer, porque a gente vai derrubar o fascismo. Esse é um ano decisivo para nós. Foi muita tristeza esses dois anos e a parada representa esse respiro, a gente poder estar livre, a gente poder amar, a gente poder ser feliz. Viver e ser feliz é a mensagem desse ano e das nossas vidas. E além de um ato político, a parada é isso aqui, se eu der uma parada e olhar para trás, olha isso. Então, Ailton, eu sei que a gente fala sobre política, nós estamos aqui vivos, isso já é uma grande vitória, só de estar aqui depois da pandemia, mas também lembrar que a parada é uma diversão e o que é que você falaria para as pessoas LGBTs que estão desacreditadas na política, mas que vieram aqui e que pela diversão, mas ela, poxa, vamos mudar de ideia. Eu falo como aquele menino, viado, que veio aqui pela primeira vez na parada e sentiu-se como se estivesse no outro mundo, porque o nosso dia a dia é muito ruim, a gente não pode, se você rebola, se você fala fino, se você se veste assim, lindamente, aí, poxa, você não pode, aqui é beleza, é fantasia, é a pessoa poder viver a vida de maneira plena. Então, assim, eu respirei liberdade, aquilo me transformou. Então, você fazer política com festa, com felicidade e com consciência, misturar essas três coisas é fundamental. Poder viver isso, poder sentir isso, e foi o que aquele menino, o viado, sentiu, e com certeza, um monte de menino, o viado, um monte de menina, sapatão, está aqui pela primeira vez sentindo aquele mesmo amor, aquele mesmo sentimento de liberdade que eu senti. E isso transforma, isso revoluciona, isso é política também. Muito obrigado, Ailton, e é isso, vivas e nas ruas. Gente, estamos aqui com Silvinho Gugel, ator, transformista, artista plástico, e está aí na cena LGBT há muitos anos, fazendo resistência. Amor, hoje você está aqui com o tanto de carreira que você tem, qual é a sensação que você está hoje na 21ª parada pela diversidade sexual do Ceará? Ai, obrigado pelo carinho. Primeiro, são realmente todas as paradas, eu estou aqui prestigiando sempre a todos, a nossa luta, o nosso carinho e querendo respeito, que é só isso, amor e respeito, que é a única coisa que a gente precisa. Depois de dois anos de pandemia, você como artista, você trabalha com isso, você vive disso, foi difícil os dois anos de pandemia? Foi não, está sendo difícil, porque a gente ainda não voltou ao normal. é o palco, o teatro, que é a minha segunda casa, é estar me representando, apesar que eu faço espetáculo de rua com vários outros grupos, mas assim, ainda se torna muito difícil, porque querendo ou não, foi complicado, está sendo complicado, porque querendo lembrar que ainda não passou, nós ainda estamos nessa luta, hoje estamos nessa luta, GLBT, que ia mais, mas estamos na outra luta, dessa doença, que deu uma transformação na cabeça de todo mundo, e foi muito complicado, mas a gente segura com ele lá em cima, que é Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai Maior, e vamos correndo atrás. E agora eu quero que vocês dêem um close, dê close, meu amor, que a festa é dela, é da gente, olha o close, cadê o leque? Meu amor, eu e minhas cachorras, au au, estou aqui com essa cachorrona do amor, DJ, performance, ator transformista, professor de passarela, ela é gostosa, apresentadora, ela é tudo e mais um pouco, Rayana Rayovac, que hoje está aqui no trio do Grabe, do grupo de resistência a essa branca, para, ó, tocar o som dela, Rai, minha filha, estamos aqui na 21ª Parada, e você, como além de artista, né, do público LGBTQIA+, você também é militante, então, está aqui na Parada hoje, vivas e nas ruas, representa o que para você? Olha, como artista, eu acho que o fato da gente utilizar a arte para poder nos expressar, para poder ocupar os espaços, já é um ato político, é a nossa forma de fazer militância, então, a partir do momento que a gente bota uma peruca na cabeça para estar nos locais trabalhando, a gente já está militando, a gente já está se manifestando politicamente, através da nossa arte, estar na Parada, para mim, é sempre uma emoção muito grande, é, eu acompanho a Parada desde o começo, próximo ano, eu faço 20 anos de carreira, já estive aqui puxando trio, é, desde quando comecei a tocar, venho tocar, às vezes puxo trio de novo, e é sempre, já estive lá embaixo, sonhando estar aqui em cima, no começo da minha trajetória, então, quando eu subo aqui, vejo essa galera toda reunida para mim, é sempre muito emocionante. Sempre passa um filme, imagina, passa um filme na sua cabeça, e falando em filme, é, lógico, a gente não saiu ainda da pandemia, mas, a Parada faz dois anos que ela não acontece por conta da pandemia, a pandemia para você como artista, foi um período difícil? Foi, foi um período muito difícil, mas, para mim, foi superador, assim, é, eu contei com a ajuda de muita gente, a gente, como artista, fica num estado de vulnerabilidade muito grande, mas, graças a Deus, estamos aqui, né, hoje, é, eu não gosto muito de ficar remoendo as coisas que aconteceram, eu gosto de olhar para frente, acredito que nós já passamos por um período muito difícil, e foi superado, e é isso. Olha, eu realizei muito mais do que eu achei que eu fosse realizar um dia, eu fui, conquistei muito mais coisas do que os meus sonhos, que hoje eu percebo que eram muito pequenos, então, quando eu falo de, de conselho, de, de, falar sobre conquistas, sobre não desistir, é, simplesmente isso, não desistir, lute, se reinvente, tente outra vez, como diz a letra do Raul Seixas, que é uma música que, a minha mãe sempre, desculpa, estou muito emocionada, a minha mãe sempre, em momentos muito difíceis, ela gosta de citar essa música, é uma coisa que eu tenho sempre comigo, tente outra vez, quantas vezes for possível. É isso, gente, vou dar um abraço nela, a Rainha Lende, acho que ela é minha amiga, parabéns, é isso, amiga, resistência, militância, e chega de papo, vamos, alegria, alegria, a gente está triste, é emocionado, tá, pessoal, mas é relembrando, para hoje estar aqui, feliz, alegre, a gente rala, a gente é trabalhador, a gente estuda, a gente é formado, e aqui é só uma parte que há dentro de nós, que nós queríamos que fosse assim todo dia, a alegria, a diversão, mas que infelizmente na realidade não é. Muito obrigado, Rayana, e eu quero o close na boneca. Obrigado, para hoje, a gente se torna, a fiscal, o ministro de meio, que eu me escolhiar, eu me, 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 não, nem para ter entrada. Gente, estamos aqui com Natália Herculano, mãe ativista, ex-primeira-dama de Fortaleza, e, ela veio hoje conferir a parada, que é a vigésima primeira parada, pela diversidade sexual do Ceará, então, amiga, o que é que você está achando do evento, e o que é que é hoje, para você estar aqui na parada, sendo uma mulher, cis, hétero? Olha, a parada, ela é um patrimônio, cultural, do mundo, patrimônio imaterial, ela é resistência, ela é militância, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu luto todos os dias, pelos nossos direitos, da diversidade sexual, dos nossos filhos, que eles voltem bem para casa, e é um prazer enorme estar aqui, sentindo essa energia, vibrante. a Natália, ela é desse jeito bem, viu pessoal? Gente, a Natália, ela estava com a gente no, no Miss Gay, Miss Gay Conjunto Ceará, e também no Miss Gay, Miss Gay, Top Gay Fortaleza, Top Gay Ceará, e ela falou, que tinha também um filho LGBT, e por isso que ela também luta, não só, não só como mulher, ela é mãe. Sou a mãe da resistência. Vox com consciência, e agora eu quero close nela, porque ela é linda. Oi? Gente, estou aqui com LaBelle Rainbow, e Mizarra Alonso, Mizarra, a Miss Gay Ceará 2022, e LaBelle Rainbow, ativista, aqui na Prefeitura de Fortaleza, está aqui no trio da parada, 21ª parada pela diversidade sexual do Ceará, com o tema, Vivas e nas ruas. Amor, o que é que você tem a falar sobre o tema, e sobre o nosso evento, que é, voto contra, voto contra o fascismo, e a LGBTfobia? A parada pela diversidade, esse evento, que é o maior evento de direitos humanos do Nordeste, mais uma vez, corajosamente, retoma a Avenida Beiramar, nesse domingo, e conclama, a nossa cidade, nosso estado, o país, a lutar contra o fascismo, votar contra a LGBTfobia, porque estamos vivas, vivas e nas ruas. Parabenizo o grave, e corajosamente, mais um ano, constrói essa parada resistente, de luta, militante e ativista, trazendo essa celebração linda, para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, a gente só tem, grande alegria, grande emoção, a gente está muito emocionado, de poder, retomar esse espaço, que é nosso, é histórico, e é de luta e resistência. E o trio de Fortaleza, está trazendo pessoas especiais, como Misaire Alonso, a Miss Gay Ceará, daqui de Fortaleza, Miss Gay Ceará, foi aclamada. Amiga, o que é que você está achando do evento, e você, como artista transformista, o que é que é para você estar aqui hoje? Eu realmente estou muito feliz, é o convite, ele veio por parte da Labelle, e me sinto muito, como uma representante, da classe de Miss, e dos artistas, aqui nesse lugar, porque a gente está lutando, por nossos direitos, principalmente pelo direito de viver, de andar, de estar nas ruas, eu acredito que, aqui a gente está, comemorando, e alegres, mas a gente sempre tem um momento, para poder falar, e conscientizar as pessoas, da importância de estar aqui, de ser político, de resistir aqui, nessa sociedade, tão difícil para a gente, que é LGBT. E para além disso, a gente que é transformista, que é drag, que é Miss, a gente está ali, dando a cara tapa, todos os dias, junto com as travestis, que sofrem isso, digo isso diariamente, então, para mim, é muito importante, estar aqui, eu sinto que eu estou cumprindo, o meu papel, principalmente nesse ano, como Miss Gay Ceará, e eu sou muito grato a Labelle, por esse convite, e o Leandro Matos, que está vestindo, olha, a gente está sendo vestido, por ele. Gente, e Labelle, você, sabe a look, das travestis, transexuais, que o Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, em todos os países do mundo, e o que é que você tem a deixar de recado para as meninas, que estão aqui na rua, mas estão, de uma certa forma, desacreditadas na política? A luta não para, a luta não para, o cenário é muito difícil, são retiradas e negações de direitos, então ainda tem o país necessário, estar nas ruas, lutando, resistindo, e festejando e celebrando também, porque se disseram que iam nos matar, a gente vai tomar todas as ruas, com as nossas vidas, com os nossos amores, com os nossos corações coloridos, lutando, com resistência, direitos, cidadania, vida digna, e muito respeito. E agora, eu quero close, nas meninas que elas estão, ó, belíssimas. Mulher, o que a senhora está olhando para o meu look? Eu estou com ódio do look dela, porque eu emprestei, ela não me devolveu. Gente, estamos aqui, com Dejane Pia, do coletivo As Travestidas, ela também já ganhou, vamos deixar claro, o prêmio Multishow de Humor, e ela é muito abusada, qualquer public post é 80 mil reais. Então, vamos aproveitar, amiga, vigésima primeira parada pela diversidade sexual do Ceará, nos encontramos já várias vezes, e hoje, após dois anos, o que é que é para você estar aqui como artista na parada da diversidade? Eu me sinto muito orgulhosa que depois desses dois anos, possamos estar ocupando nessa praia, ocupando esse espaço com a nossa alegria, e poder respirar tranquilo e dizer, estamos aqui, vivos e nas ruas. Isso é muito importante. Vamos celebrar, vamos lutar, porque o que é mais importante é não nos calarmos, diante daquilo, tudo que vem querendo nos retroceder. mas a gente não fica calado, a gente continua, porque a gente não volta para o armário, a gente sai para fora porque a gente é belíssima, e o nosso corpo, a nossa arte, a nossa festa é luta. Eregiane, estamos aqui, o tema é vivas e nas ruas, você já falou tudo, o período da pandemia que ainda não acabou, foi difícil para você? Foi muito difícil, nem sei como eu consegui chegar, mas eu estou nessa parada para celebrar que eu consegui chegar até aqui e rezar, e jogar energia boa para as minhas manas que estão lá em cima, fazendo com que esse espaço aconteça. e eu quero close nela porque ela é bonita, close nela. Já estamos aqui com a Suprema, que é a Ema Salvatore, hoje ela está como DJ aqui na mesa, então não vou tomar muito tempo dela. Amiga, para você como artista, como resistência, na vigésima primeira parada pela diversidade sexual, qual é o seu sentimento hoje? Eu tenho muita gratidão para aquelas que vieram antes da gente, que lutaram, e graças a estas, hoje nós estamos aqui podendo se divertir, né? Começou com um grito de socorro, e a gente está fazendo desse grito de socorro uma festa, então eu sou muito grato a estas, as travestis, as mulheres trans, que lá atrás, deram o sangue para a gente estar aqui hoje, e a gente precisa valorizar muito isso. E você como artista jovem do público LGBTQIA+, qual recado você daria como influenciadora para aquelas pessoas que não acreditam mais na política? Então, eu acho que é muito importante a gente não desistir, não desistir das nossas metas, dos nossos sonhos, não é fácil, e isso todo mundo fala, não desiste, não desiste, mas gente, é real, não desista, dê o nome de vocês e vamos até o fim, que a gente vai mandar nisso tudo. E eu quero close na gente, né? Close, mais close. Por favor. Gente, estamos aqui com a Miss Gay Brasil oficial, Antônia Gutierrez, diretamente do Pernambuco, ela está aqui na 21ª parada pela diversidade sexual do Ceará. E aí, amiga, você já me deu o spoiler, que é a primeira vez que você veio para a Fortaleza, e o que é que tu está achando da parada e a receptividade do povo do Ceará contigo? Bom, primeiramente, boa noite, dizer que eu estou muito feliz em fazer parte dessa grandiosa festa, eu estou muito emocionada, a parada gay daqui de Fortaleza é um escândalo, gente, é uma diversidade muito grande, as meninas empolgadas, muitas fantasias e, claro, muito colorosos, é impressionante como o pessoal daqui é acolhedor e eu estou muito feliz em fazer parte dessa festa maravilhosa. E ontem, Antônia Gutierrez estava aqui com a com a Fiorense, estava aqui com o Vladimir do Portal Onix Dance e ontem teve o Top Gay em Ceará, então eu vou falar um pouquinho com a nossa diva, olha aí, o carinho das crianças, né? Vladimir, olha isso aí, o carinho das crianças é o melhor carinho, então para você, o dono do Top Gay está trazendo Antônia Gutierrez e a Fiorense, a Top Gay, qual é a emoção de estar aqui na vigésima primeira parada da diversidade sexual do Ceará? para a gente é muito importante porque na verdade a arte é uma forma de resistência e a arte transformista já vem desde os meados do... eu acho que acredito sim, a gente lembra da... de Stonewall, foi lá com a Revolução no Balde tinha shows de transformistas e a gente começou ali, então a arte é uma forma de resistência sim e é maravilhoso estar com a Antônia aqui com a nossa Top Gay em Ceará porque na verdade ela está podendo ver a grandiosidade que é o movimento LGBT de Fortaleza no Ceará. Parabéns por tentar desenhar as meninas e agora eu vou falar ali com a Top, né? Bianca Fiorense vem cá só fazer uma foto aqui com ela rapidinho fica do lado de mim Bianca Fiorense agora a Top Gay em Ceará que está do lado aqui da Antônia Gutierrez a Miss Gay Brasil Oficial então todos nós estamos esperando que você chegue aqui no lugar dela e pegue essa faixa pra gente e qual foi a emoção só de ter ganho o Top Gay em Ceará ontem? Eu só tenho a dizer muita gratidão a todo mundo que estava lá me prestigiando porque não foi fácil eu só tenho a dizer muita gratidão mesmo e vamos atrás desse título de Miss Gay Brasil E Miss não é só close é resistência é militância e hoje você está aqui na 21ª parada pela adversidade sexual do Ceará e qual a representatividade que você está levando para o público? Bem, eu estou muito feliz após dois anos sem a nossa parada gay esse ano está voltando com tudo e eu digo que juntas sempre somos mais fortes então é isso é hora de unirmos forças e correr atrás de nossos direitos que ainda são muitos barrados entendeu? então é isso é hora de nós unirmos e juntar forças e ir para frente agora eu quero uma passarela das Misses ei é uma passarela ei vai começar comigo né vem na sua cara vem na sua cara hoje eu vou jogar vem na sua cara vem na sua cara gente estou aqui com a Alena Oxa madrinha da parada da diversidade estamos na vigésima primeira parada pela adversidade sexual do Ceará hoje é só close porque você está sem nós mas eu estou mudando muda, muda a vida gente, mas enfim a Alena Oxa é uma travesti uma das primeiras travestis aqui do Ceará que deu a cada tapa para abrir a parada da diversidade e só de encontrá-la é motivo sim de representatividade e eu sei que se hoje é porque foram dois anos de pandemia muita luta muito agar a Alena Oxa é uma travesti da diversidade não ouvi o que você falou mas eu estou muito feliz sabe que o bairro do sol eu vou difensando a renovação de gravar mas eu tenho que a gente conheça o bote mesmo a parada aqui é Fortaleza eu não sei se está saindo não, vamos lá oi, bebe, meu Deus onde você está que eu vou aí você vê vai ter saudade de você vai ter saudade de você e nós estamos aqui para fazer essa alegria toda obrigado gente, estamos aqui no trio das estrelas e com ela a nossa estrela diva master mulher barbada mais conhecida também do coletivo as travestidas amiga hoje estamos na 21ª parada pela diversidade sexual do Ceará com o tema vivas e nas ruas e para você hoje após dois anos de pandemia o que é que representa hoje a parada para você e você cantar para todo esse público nossa, eu estava com muita saudade a última parada que teve em Fortaleza eu não estava em Fortaleza não pude participar e aí agora eu estou não só matando a saudade da multidão mas a saudade de estar livre nas ruas essa saudade de ver o movimento de ver a galera pintada de ver a galera colorida e é para mim assim é muito emocionante ver que está todo mundo junto para mostrar que a gente é feliz assim livre e você acha que só o gesto de a gente se vestir se pintar se colorir ser nós mesmos você acha que isso já é uma militância? nossa, demais muitos desses jovens que estão aí hoje talvez não possam ser assim nas suas casas sabe aqui também é um momento da gente se reencontrar se colocar em comunidade encontrar os amigos que às vezes a gente não consegue ver porque mora longe porque o pai proibiu eu acho muito importante só o fato de a gente estar aqui em comunidade já é o suficiente para a gente estar fazendo política em relação a política juventude a parte da juventude que não acredita mais em política qual o recado você deixaria para essa meninada os jovens agora a partir dos 16 que já podem tirar o título de eleitor e fazer a votação esse ano? não tem o que fazer se você não gosta de política a política não vai parar de existir a gente precisa participar ela foi feita para ser difícil mas para a gente estar lá dentro a gente tem que ganhar a gente tem que sentar estudar, entender botar mesmo o trabalho porque senão eles vão continuar fazendo a política deles e a gente precisa fazer a política de todos e é isso muito importante que os jovens hoje saibam que a gente vai construir hoje a política da gente amanhã, né? eu vou estar uma velhinha já, uma fofó me ajude entendeu? que eu fiz pra vocês agora vocês tem que fazer pra filha e agora eu quero close nela porque ela é assim mulher barbada cantora, diva pra elas vim de estrela hoje vim de estrela hoje gente, estamos aqui com Davi Medeiros homem trans Davi, pra você estamos na 21ª parada pela adversidade sexual do Ceará e pra você após dois anos de pandemia o que é estar aqui hoje na parada? estar aqui sempre é resistência pra mim eu lembro quando eu comecei a transição eu estive aqui foi muito emocionante 2018 estar aqui de volta hoje é maravilhoso não tem nem palavras e a gente vê aqui que o Brasil é o país que mais mata LGBTs do mundo principalmente as meninas trans e travestis você como homem trans o que é que você acha que poderíamos melhorar na nossa política as mulheres trans travestis assim eu sempre estive do lado eu acho que elas estão na batalha estão aí à frente a gente tem que se unir mais enquanto homem trans e pedir que a gente sempre esteja de braços dados homens gays lésbicas pra estar com elas na frente mostrando a cara e batalhando pela segurança e agora eu quero close nele porque ele é um gato estou aqui com a Luiziane Lins a nossa eterna prefeita de Fortaleza Luiziane estamos na 21ª parada pela adversidade sexual do Ceará e com o tema viva nas ruas contra a LGBT e fobia e a favor do número do voto contra o fascismo o que é que você tem a falar após dois anos sem parada e estarmos hoje aqui vivos ó gente primeiro eu quero dizer que eu tive desde a primeira há 21 anos atrás eu estava nas ruas 300 pessoas mas foi lindo plantou a semente no que é hoje e eu estou achando massa porque depois de dois anos com a pandemia a retomada está sendo muito legal paz de calma tranquilidade reafirmando nossos direitos reafirmando a nossa luta contra o preconceito está tudo lindo está tudo de bom demais e o momento que o Brasil se organiza para poder também reconstruir o país contra o preconceito o machismo a homofobia todos os males que a gente está lutando agora então é muito importante esse momento muito importante a gente também não tem dimensão histórica quando eu fui prefeita a gente no último ano da prefeitura nós conseguimos o número de um milhão de pessoas na parada a prefeitura levava a sério organizava dava estrutura e assim tem que voltar a isso tem que exigir do poder público uma ajuda obrigatória para a gente reafirmar a diversidade e aí nós estamos aqui viva o orgulho do LGBTQIA+, viva todas as pessoas que amam como elas gostam como elas querem é isso que a gente luta por um mundo de homens e mulheres livres e iguais aí Luiziane estamos aqui do lado da bandeira trans que é a bandeira azul e rosa e o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo o que você acha que poderemos melhorar de políticas públicas para o público trans? Primeiro eu acho que a gente ter uma cultura trabalhar com políticas públicas que tragam a cultura da diversidade cada um pode ser e deve ser o que quiser e eu acho que os trans merecem cada vez mais o respeito por quê? porque cada vez mais eles se organizam e cada vez mais eles estão mostrando que o mundo é nosso gente não pode ter discriminação não pode ter estabelecer a gente já passou esse momento de estabelecer casinha tem mais casinha para ninguém está tudo junto e misturado está tudo junto e misturado então a população trans obrigatoriamente precisa ser um sujeito de política de direitos então eu acho que cada vez mais nome social a forma que você quer ser tratado e tratada o sexo não necessariamente é biológico ele é construído pela vontade pelo desejo e eu acho que as políticas públicas tem que ir nesse sentido para a gente fazer com que as pessoas sejam felizes gente aí está aqui nessa terra nesse mundo não é para marcar presença é para ser feliz cada um sabe o tamanho da sua felicidade aí agora estamos aqui nas ruas com muitos jovens crianças famílias que a gente vê no prédio todo mundo se divertindo eu sei que isso já é um ato político mas o que você falaria para o jovem que hoje está desacreditado na política qual a sua palavra para esse jovem que está aqui na rua hoje os 16 anos primeiro lugar é que essa história de dizer que toda política é igual isso é para quem não quer as pessoas perto da política isso é mentira as pessoas pensam em sonho diferente eu sou a mesma pessoa que começou lá atrás com o Pestantil com professora com vereadora com prefeita estou aqui do mesmo jeito então tem política possível e tem políticos diferentes que fazem a política com amor com projeto com ideia de melhorar o mundo então quem diz que a política é tudo igual é quem não quer a juventude participando da política então gente tem outra forma não é a política que vai mudar a vida da gente que determina o preço do feijão do arroz a luta contra o preconceito depende de quem está lá para fazer isso então a política infelizmente ou infelizmente é o nosso caminho é o nosso método de mudar o mundo Luiziane muito obrigado e ficamos aqui na 21ª parada pela diversidade sexual do Ceará Fala galera e aí vocês gostaram da parada pela diversidade sexual do Ceará então foi a 21ª fizemos aqui toda a cobertura vimos a galera brincando se divertindo militando e militância é isso a representatividade e um beijo para a galera nosso público LGBTQIA+, para a galera que não é do público LGBT mas que apoia a nossa causa e mesmo aqueles que não apoiam nos respeitam é só isso que nós queremos sigam-nos nas redes sociais que é arroba barbarizou oficial do Instagram Facebook blog barbarizou Youtube blog barbarizou muito obrigado ao nosso cinegrafista que é o Zé Rec Video e é isso galera nos sigam nas redes sociais e fiquem por dentro de tudo o que acontece na cenária LGBTQIA+, e nos encontramos na próxima eu sou Rafael Saldanha e me despeço por aqui beijo galera e me despeço por aqui e me despeço por aqui Obrigado.